A CIDADE NO BRASIL Desculpa, não ouviu o que o senhor falou? A senhora foi presa. Então, não te incomoda ver essa exaltação ao sofrimento e à tortura? Bom, eu não só fiquei presa durante um ano, como fui torturada em alguns desses objetos, esse parque temático, que aliás o senhor não deve ter a menor ideia para que é que eles servem. Realmente eu não tenho a menor ideia, eu não vivi essa época, né? Hum, aí se a gente pensar direito, a tortura ela é uma ferramenta do poder desde o Brasil colônia, né? Durante alguns poucos anos aí, uns 10, 20 anos, teve gente da classe média que foi torturada, né? Agora, louvar isso como um estado de exceção é classismo, não é? Um preso comum, que é torturado sistematicamente por qualquer contravenção, desde sempre, desde quando eles eram escravos legítimos, né? Será que ele não deveria estar aqui com a gente, tirando fotos, tomando esse whisky e comendo com a napeça?